Muito boa noite, gurizada. Já ia dizer bom dia, né? Aptuado. Gurizada, hoje é então, vamos ver que dia é. Hoje é 24 de janeiro, agora é 10h06 da noite. Fiz uma operaçãozinha no mini índice aqui, ó, só pra não perder o timing, né? Foi, na verdade, foi dois contratos que eu vendi na abertura, por aqui acima, mais ou menos, e arrastei até quase que o fim do dia, deu aqui 342 reais, que tá muito bom. O dólar eu não operei, não fiz nenhuma operação, sigo na mesma batida, porque tô envolvido aqui com as questões de praia, então não dá tempo, tá? Mas o vídeo hoje, vamos retratar aqui uma coisa que eu queria falar há bastante tempo, e eu sofri bastante exemplos na minha vida com isso, pra ser chato, tá? Já diz os estudiosos aí, as frasinhas de Facebook o seguinte, que a receita é infalível, o fracasso é querer agradar a todos, tá? Esse barulho aí do Profit Chart, que tá encerrando as posições, que hoje é sexta-feira, ele fica bem louco fazendo uma barulheira, tá? Muito bem. Curizada, ontem eu fui almoçar, hoje eu sou da classe média, um fodido da classe média, mas quando eu era pobre, miserável lá, miserável, sempre comi em lugares bons, eu sou chato, sempre fui chato, principalmente relacionado à comida. Aí ontem eu peguei e fui dar uma de um pouco mais humilde, aquela história toda que blá, 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 tinha dois restaurantes, um na frente do outro, um bem povão, 18 cruzeiros lá, o bufete, e o outro era Prato Executivo. Daí veio uma vozinha lá dentro da minha cabeça e disse, Thomas, deixa de ser chato, vai comer no povão, onde os argentinos estão tudo comendo, e não sei o que, e tal, deixa de ser putinho, de estar só nos executivos. Um dia atrás eu tinha comido lá numa praia, lá perto da Praia da Sepultura, Praia dos Frades, eu acho que era, veio o chefe me trazer a comida, deu 350 pila comida e tal, não tô nem aí com o valor, hoje eu ganho suficientemente, bem pra me pagar um prato de comida e não questionar o preço, tá? Mas aí eu fui dar essa de não ser chato e comer num lugar popular, paguei 18 pila. Tô desde ontem, meio dia até agora, sem conseguir comer nada, só me cagando e querendo vomitar e não vomito e todo mal, passei o dia inteiro jogado numa cadeira na frente da beira da praia lá, vendo meus filhos correr, brincar e tudo mais, mas não consigo fazer nada de todo o podre que eu tô, que eu acho que eu comi uma maionese envenenada lá naquele bufete, certo? Mas este é só um exemplo, se eu tivesse sido chato e tivesse ido no outro lado da rua que tinha prato executivo, que eu não quero nem saber quanto é que eu preso, tava bem essa hora, tinha aproveitado aqui, tô perdendo um dia e meio, perdi um dia e meio do passeio aqui, jogado, tô todo podre, e não vou nem conseguir jantar hoje também, certo? Grisada, a minha vida toda, em muitos momentos eu fui taxado de chato, porque, entenda o seguinte, vou dar mais um exemplo antes de chegar nessa parte, tinha um amigo e ele é lojista de carro e moto e tudo mais, a gente fez uns 15, 20 negócios na vida, entre eu e ele. Num determinado momento da vida, um negócio deu errado, e ele tinha que me devolver mil reais de um brick lá que deu super errado e tal, e ele falou assim pra mim, Thomas, dinheiro não tem vomitório, tu quer, te arrependeu do brick? Beleza, te devolvo tua moto, tu me devolve a minha, mas mil reais morreu. Eu fiquei puto da cara com o cara e até hoje a gente não se fala mais. Isso já faz mais de 10 anos, esse episódio, tá? O que que acontece, só pra vocês entenderem. Hoje, nos dias de hoje, eu compreendo ele, eu entendo ele. Se ele fizesse o que eu queria, ele ia fazer o que... Pensa ele fazendo tudo o que os outros querem. Hoje, esse cara tá super bem, esse cara é multimilionário, o patrimônio dele ultrapassa 2, 3, 5 milhões, sei lá. Ele tem uma quantia razoável de dinheiro que não vai mais precisar estar trabalhando na vida, vive dos briques dele e tudo mais. Se ele fizesse as coisas sempre é querendo a aprovação dos outros, que é o que 97% das pessoas fazem. Nesse restaurante aí, que era 18 reais o bufete, tinha 97% da população que queria almoçar ali e só 3% no executivo. Compreendo que o executivo era mais caro, mas as pessoas às vezes gastam com outros dinheiros, outras coisas, coisas futas, acabam não gastando uma coisa importante. Pra mim, alimentação é importante, mas não importa. seguir a manada, seguir a maioria das pessoas é a pior coisa que tu pode fazer. Outra vez, eu tive um relato esses dias no e-mail do cara que falou assim, eu não me lembro se eu falei isso num vídeo já. Ele falou assim, Thomas, eu não consigo crescer na minha vida porque eu trabalho em não sei quantos empregos e no final de semana eu me projeto pra mim trabalhar no Uber, 99 Pop, pra aumentar a minha renda. Aí meus amigos me convidam pra jogar futebol, pra fazer não sei o que e tal. Aí quando eu digo não, que eu tenho que trabalhar, ele diz, ah, mas tu é bem chato, tu é careta, tu é bundão, bunda mole, isso e aquilo. Ele deixa de fazer o que é certo, que é coerente, pra fazer o que os outros querem pra ganhar aprovação. Isso é péssimo pro teu crescimento financeiro. Eu te asseguro de uma coisa, tu sendo chato, tu não vai ter lá muitos amigos, tu vai ter poucos, mas os que tu vai ter vão ser decente, vão ser de fé, mas tu vai ter dinheiro. Entre uma roda de amigos e dinheiro, eu opto por dinheiro sempre. Certo? Agora no vídeo passado, a gente teve várias discussões a respeito do dinheiro. Teve uma má interpretação, uma colocação um pouco não sustentável, que eu coloquei ali, da parte que o dinheiro compra o amor. O dinheiro compra o amor, isso é um fato, compra aí, um monte de véia arada, tá andando com guriazinha nova e tudo mais. Certo? Mas a questão que eu falei que depois de uns anos, o casamento, ele não tem amor e tal, o que eu quis dizer, é que eu, às vezes eu tenho que desenhar, porque algumas pessoas não entendem muito bem. Barulho chato esse. É que o dinheiro, sem dinheiro, um casamento de longa data, não dura. Tu já viu o casal de mendigo andando de mão dada por aí, morando debaixo da ponte e tudo mais? É raríssimo, é pouquíssimo, é muito difícil. Não tem amor que dure sem dinheiro. É necessário o dinheiro. Certo, Grisada? Eu queria tirar essas dúvidas com vocês e espero que vocês compreendam essa parte de ser chato. Tenta ser o mais chato possível fazendo as coisas que são boas para ti, como o meu amigo fez para ele. Ele trocou a nossa amizade por mil reais e eu não o condeno, porque se cada um fosse lá bater esse pé e quisesse alguma coisa de volta, ele fosse fazer tudo que os outros pedem, ele não teria o patrimônio que tem. É que nem outra coisa, você quer ver o que acontece muito aqui? Eu recebo dezenas de e-mail por dia ou WhatsApp de pessoas me pedindo dinheiro e contando as histórias, que a mãe está doente, que não sei mais o quê, que não sei mais o quê. Outro dia um pediu 700 reais, se eu não me engano, 350 era para comprar comida para o cachorro, mas não sei quanto era para comprar comida para ele, o restante era para operar na bolsa de valor. Isso tem cabimento. Se eu quiser aprovação, eu vou estar emprestando dinheiro para todos. Se eu emprestar dinheiro para todos que me pedem, em três dias eu não tenho mais dinheiro algum e eu vou trabalhar lá para 99 Pop, para Uber, para Cabify, para puta que pariu, para ganhar cinco pila. Eu não fiquei louco ainda, eu não busco aprovação de ninguém, eu busco amigos de fé do meu lado. Certo? Então aprenda a ser chato. E para encerrar aqui com o blá 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 do outro vídeo que teve aí sobre que dinheiro... Ah, dinheiro não traz felicidade. Teve um monte de conversa afiada aqui. Ah, então, mas dinheiro não compra o céu, não compra a morte, não compra a vida. Vai tomar no teu cu com essas conversas. Quem é que está comprando alguma coisa? Vai comprar uma funerária, se você quer trabalhar com a morte, com a vida e o diabo caralho. Vai comprar um hospital, se você quer trabalhar com esse tipo de coisa. Estava falando de outra coisa. Estava falando que o dinheiro é extremamente importante em todos os quesitos. Não fica confundindo as coisas. Mas para mim fica claro que essas pessoas ficam... Ai, o amor... O dinheiro não compra o amor verdadeiro. Ah, mano, eu não sei. Eu sei que é o seguinte. Tem avearada aí de 60, 70 anos andando com um galeto de 25, tá? E os galetos estão bem felizes e apaixonados. O galeto dá para o tiozão o que ele quer e o tiozão dá para o galetinho o que ele quer. É uma troca de favor. Todo mundo fica feliz, mano. Não tem... É uma coisa que é assim. O mundo é assim. Só tem que te adaptar a ele. E para mim fica claro que essa conversa de que Ah, dinheiro não traz felicidade. Tamanho não é documento. Isso é conversa de pobre do pau pequeno. Grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos lá.